A maioria dos economistas é muito crítica com a nova meta de superávit primário do governo. Eles dizem que agora a economia para o pagamento de juros da dívida é praticamente nula. Eu sou Luciene Miranda e este é o São Paulo Direct da Ducascop TV. E eu converso agora com o economista da Associação Comercial de São Paulo, Marcel Solimil. Como é que o senhor avalia essa nova meta? Realmente foi uma decepção por três motivos. O primeiro é que a meta original já era baixa para as nossas necessidades. O segundo é que a redução foi maior do que a expectativa do mercado. E o terceiro é que além disso colocaram um dispositivo que permite ainda descontar um certo valor se houver frustração da receita. O que significa que nós podemos até acabar tendo um déficit nominal ao invés do superávit necessário. O que o senhor avaliou da reação do mercado? A reação do mercado veio através do dólar, além das posições que nós temos visto aí na imprensa de quase todos os que acompanham o assunto, foi muito negativa. E isso significa que nós vamos prolongar o ajuste por mais tempo e que, portanto, a retomada da economia vai ficar mais retardada em função dessa medida. Como isso se reflete no comércio e na indústria? Bom, na medida em que a economia já vem desacelerando fortemente e a expectativa era um ajuste mais rápido da parte fiscal para a economia retomar mais rapidamente e o ajuste fiscal está se diluindo no tempo, a retomada do crescimento também vai se diluir. E, portanto, para a indústria, para o comércio, para os serviços, a possibilidade de recuperação também vai se tornar mais lenta. E o que pode ser esperado do Banco Central até o fim do ano? Tudo indica que o Banco Central agora vai se sentir coagido a aumentar mais fortemente a taxa Selic em razão da falta do apoio da política fiscal. Porque se nós temos uma combinação de política fiscal e política monetária e se afrouxa uma, a tendência é natural que haja maior aperto na outra. Então, isso parece sinalizar que nós vamos ter novos aumentos da taxa de juros, o que para as empresas em geral, comércio, serviços ou indústria, não é uma boa notícia. E como é que a população vai sentir isso? A população vai sentir, na medida que as empresas estão tendo mais dificuldades, está se refletindo no emprego e na renda. E a população acaba sendo atingida através do emprego. Na sua opinião, o governo poderia ter escolhido um outro caminho? Eu acho que o governo sempre tem alternativas. Talvez não sejam fáceis, mas governar é escolher alternativas. E, além do mais, essa mudança não veio acompanhada de alguma medida efetiva de corte de despesas. Porque nós estamos tendo frustração de receita, mas as despesas continuam crescendo. Cresceram 11,5% e as de custeio, 16%. Então, não serve como desculpa apenas que a receita não está correspondendo. Precisaria ter apresentado essa medida com cortes efetivos de gasto do governo, seja número de ministérios, seja os cargos de confiança, que são mais de 20 mil, alguma coisa que sinalizasse que o governo está cortando na própria carne. Porque jogar todo o ajuste em cima das empresas e da população não nos parece o melhor caminho. Como é que o senhor avalia a postura do ministro da Fazenda, Joaquim Levy? O ministro vinha dizendo que não considerava adequado se mexer na meta ainda. Isto fica, cria no mercado uma sensação de que nas disputas internas do governo ele acabou perdendo. Porque acredito que por ele ele ainda manteria ou se houvesse a redução acredito que seria menor. E a postura da classe política diante da situação da economia brasileira? Infelizmente, a classe política, principalmente representada pelo Congresso, não tem colaborado também com os esforços do ajuste fiscal, tem aprovado medidas que, pelo contrário, ainda representam aumento de gastos para o governo. E isto tem criado uma dificuldade adicional a um problema que já é muito difícil. O que podemos esperar para esse Natal e também para o ano que vem? Bom, o Natal sempre tem um benefício adicional do décimo terceiro. Isso ajuda um pouco a população e, consequentemente, também o varejo. Mas, seguramente, não teremos um Natal igual ao do ano passado. Provavelmente, será um Natal mais modesto. E no ano que vem? O ano que vem, a expectativa é que a gente, em algum ponto do próximo ano, comece a ter uma recuperação. Mas, com esta última medida do ajuste fiscal, talvez essa recuperação só vai vir mais para o final de 2016, se vier, se não houver novos acontecimentos que ainda dificultem a recuperação. Sr. Marcel Solimeu, muito obrigada por mais essa participação aqui na Ducascop TV. Foi um prazer. O prazer é nosso. Luciene Miranda para o São Paulo Direct, da Ducascop TV. Transcrição e Legendas Pedro Negri